Bom dia pessoal, começando aqui o teste em rodovia com o Fiat Cinquecento elétrico, Fiat 500e. Não sei como o pessoal fala honestamente, fala Cinquecento, fala aqui Fiat 500, acho que cada um deve falar de um jeito aí. Mas testando mais um elétrico aqui pra vocês no canal, esse é um veículo bem novinho, né? Tá cada vez mais vendo aí, sendo emplacado, não é tão comum de ver nas ruas, mas acho que por isso mesmo é legal conseguir trazer o teste aí pra vocês. Interior bem interessante, tava falando no vídeo na cidade que ele tem essa assistente de permanência em faixa, né? Que ele, ó, ele corrige bem mesmo, quando você muda, fica mudando sem dar seta. Se você dá seta, dá seta, pode fazer o que quiser, mas ó, tô dando seta pra cá e venho pra esquerda, ó, ele corrige também, é. Então se você não tá dando seta pro lugar que você tá indo, ele é, digamos, chato nesse critério aqui. Ele perdeu aqui. Só veio que ele tava no CarPlay antes. É, estranho. Tentar só pro lugar aqui de novo. Ele mostra o Waze aqui, né, fica mais legal. É, estranho, não tá? É o CarPlay mesmo. Aqui, ó, foi. Continuando, pessoal, fazer o teste aqui. É, vamos ver como ele fica, né, em rodovia. 100 por hora, ó, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, estabilizar um 100 por hora. Não dá pra ver teste de ruído, de rotação também aqui no elétrico, ó, mas ó, 100. Ele é muito silencioso, né? Então, ó, 110. Daí 120. E vamos ver até quando ele chega. O gerante elétrico trava em 140. 150, ó. 150 é a limita. É, então, não é um grande limite, né, pessoal? É um problema dos elétricos mesmo. Isso, essa questão de... De realmente ter uma menor autonomia, né? Então, é um problema aí que tem que lidar. Hoje, infelizmente, eu tenho que pagar num pedágio normal. Eu acho que aqui vai... Não vou perder tempo. Bom dia. Bom dia. Não, passa por cima. Tá vendo, não? Tá se forçando, a misericórdia. Bom dia. Ó, fazer um 0 a 100 aqui, ó. Acho que o caminho até... Demoraram pra tirar o caralho que não deve ter passado na canção. Ah, é. Ó, 100 rapidinho aqui. O 100 na 4 rodas, eu vi, foi 8.7. Curiosamente, é o mesmo tempo do meu carro, pessoal, né? Hyundai Azira. 8.7. Mas, ó, pessoal. O carro, você vê, ele trava em 150. Ele chega em 150 bem rápido. Mas vamos ver como ele sai, tipo, numa ultrapassagem aqui, ó. Vou fazer um exemplo, ó. A gente vai estar do lado desse Fiat aqui, ó. Desse Siena, ó. Vou estabilizar a velocidade do lado dele, ó. Deve ser próximo uns 90 que o cara tá, ó. Ó, vamos lá, ó. 3, 2, 1, já. Ó, esse Up aqui faz o mesmo teste, ó. Esse é um Up Turbo. Up Pepper. Ó, mesma velocidade, ó. 3, 2, 1. Só cuidado aí, tem um maluco aqui, ó. Mas, ó, pessoal, o carro vai bem. Cuidado pela velocidade, menino. Tem radar aí na frente. O carro vai bem nesse uso. Ó. A questão da autonomia que pega mais pro elétrico, né? Mas, esse aqui, eu acho que ele deve ter uma autonomia melhor que o Nissan Leaf lá. Então, vai ser um pouco melhor. Mas, o carro vai bem, pessoal. É, acho que nesse uso aí, mantém a velocidade constante, vai silencioso. Aparentemente, ele tem autonomia que consegue aí fazer algumas viagens curtas, né? A infraestrutura de recarregamento tá melhorando, mas ainda é muito deficiente. Então, um elétrico pra fazer longas viagens rodoviárias, eu acho muito complicado. É um carro que, na cidade, ele agrada demais, né? Putz, que nem esse, assim, pequeno, ágil. Putz, estaciona em qualquer lugar, na rua, shopping, apertado e tal. Então, você consegue ter um uso na cidade que você aproveita bem. Ele te dá muitas facilidades, ele é ágil e tal. Tem uma série de vantagens. Mas, em rodovia, é um pouco pior que você começa a ter que planejar a rota, ter que se preocupar se tem posto pra carregar. Daí, você chega no posto pra carregar, tem um carro ocupando a vaga, sabe? Não é tão fácil, né? Essa vida com elétrico, assim, quando você precisa sair da cidade. Acho que na cidade, pelo centro de São Paulo, assim, que tem um pouco mais de infraestrutura pra carregamento, o pessoal consegue viver bem, assim, se tiver o carregador em casa, no prédio, consegue viver bem. Mas, tem algumas limitações de uso aí, que o carro a combustão, né? Ou mesmo o híbrido, né? Que tem os dois mundos aí, você não vai ter esse problema. O freio dele é muito bom também. É um conjunto interessante mesmo. A questão do silêncio dos elétricos, né? Tira um pouco a, digamos, a emoção de dirigir. Mas, na cidade, é agradável não ter barulho, né? Então, dependendo do uso que faz aí, você vai ver vantagens ou desvantagens e não ter barulho, né? Em uso esportivo, acho que o Ronco faz muita parte da experiência, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos encerrando aqui o teste em rodovia. Deu pra ver aqui o... Até um top speed, né? É um baixo top speed, mas deu pra ver o top speed do T5 T100 elétrico. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Test Dragon Board. Pessoal, deixa o like, se inscreve. Grande abraço a todos aí. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Fui.